Vem o centrado, desvio pro gol lá dentro! Gol! Ituano! Fiquei com impressão de gol contra. Vamos esperar o replay. A repetição do lance. Ela veio centrada. A linha ali de marcação do Ceará. Ela vem pelo alto. O desvio do Quirino. Joga a bola pra Guedi. Olha o Bruno. Bruno Xavier pegou. E garoto enganou o Richardson. O Bruno bateu. Golaço! Gol! Golaço do Bruno! Jogadaça no contra-ataque! O Richardson tá procurando o Bruno até agora. Ué, cadê o cara? Quando ele viu, já tinha passado. E aí ele bate de canhota.